As crianças estão aproveitando o período das férias para passear pelo Parque Arruda Câmara. É uma das experiências mais interessantes, é aí ter contato de perto com os animais. Visitar o Parque Arruda Câmara é sempre uma diversão para a criançada. A beca oferece várias opções de lazer, que nesse período de férias acaba sendo uma excelente opção. Carolina Alonso veio com a filha e o sobrinho. Os dois não queriam saber de praia, era a beca na cabeça. As crianças acordaram querendo vir para a beca. Já tinham vindo ela semana passada e hoje o programa era ir para a praia, mas não, quis ir para a beca. E é um programa que é bom para todo mundo, né? Porque a gente que é adulto também se diverte, é um passeio bem agradável. E o que é que você mais gosta de fazer? Ver as cobras. Você não fica com medo? Não, eu toquei hoje não. Foi? E a partir de hoje, até o final do mês de janeiro, a beca ganha uma programação especial com as férias no parque. De terça a sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ter trilhas, oficinas, jogos lúdicos, onde as pessoas vão, as crianças principalmente, vão poder participar e aprender um pouco a conservar e preservar o meio ambiente. Além disso, tem o projeto Minhas Memórias na Bica, onde o público pode trazer as suas fotos dos anos 80, 90 e entregar aqui, na comissão que organizou esse projeto, onde vai haver uma avaliação e, no final, uma exposição na OCA, para que todos possam apreciar as fotos antigas e fazer até um parâmetro comparativo do que era a bica naquela época e o que é hoje. A exposição ainda não tem data marcada para acontecer, mas certamente irá reunir histórias curiosas, já que o local é frequentado por diversas famílias que têm a oportunidade de entrar em contato com a natureza e aprender mais sobre o meio ambiente. A gente aborda esses temas através de jogos, de oficinas e a gente também tem as trilhas. Tem a trilha da mata, a trilha dos répteis, dos mamíferos, das aves, que são trilhas específicas para a fauna e para a flora aqui do parque. Dentro da programação, um dos momentos mais aguardados pelo público é a interação com os animais e, sem dúvida, o contato com as cobras chama muito a atenção. Kelly ficou encantada com o réptil. E aí, o que você está achando desse contato com a cobra? Muito bom. Dá um pouquinho de medo? Dá. Rayan também curtiu a experiência. Como é que é a pele dela? Lisa. É gelada ou é quente? Gelada. A programação completa pode ser acessada no site da Bica ou da Prefeitura de João Pessoa. Com a chegada do verão, há a procura por ventiladores.